Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, ouvintes, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Como sempre falamos, o objetivo do programa é mostrar para todos nós a presença da mediunidade no dia a dia, nos nossos fatos cotidiano. Mostrando também como é que os espíritos atuam e como a doutrina e a casa espírita surgem como elementos de sustentação no dia a dia de nossas vidas. Hoje a gente vai conversar com uma amiga muito querida, a nossa Sheila. Ela é tramédium do Centro Espírita Leandrini, trabalhadora do encontro do professor Ife Barçanufo, trabalhadora da desobsessão. E ela vai relatar um fato que aconteceu em sua vida, já sendo médio da casa. Olá amigos, mesmo já estando na casa há algum tempo, eu passei até de uma forma bem surpresa por uma questão de um carcinoma, um tumor na mama esquerda. E o que aconteceu foi que é sempre aquele fato de que conosco, né, essas coisas não vão acontecer, mas aconteceram. E aí teve a questão da cirurgia, processo de quimioterapia, radioterapia e todo aquele, vamos dizer assim, processo bem doloroso que basicamente me deixou com uma imunidade muito lá embaixo com todo mundo que passa por esse processo. E aí Sheila, eu queria saber assim, né, como é que fica nesse momento em que a gente tem um laudo, tem um laudo, né, e você como alguém que conhece, né, que conhece, porque a gente estuda e sabe, não precisa ser médico pra saber, né, a pessoa vai sabendo desses processos, a questão dolorosa, todo o procedimento que vai ser feito, né, e a gente sabe que é doloroso, a gente sabe que demora, que não é imediato, né, e eu queria saber assim, como é que fica a questão da fé na hora em que você tem o diagnóstico? Quando eu recebi o diagnóstico, eu realmente balancei, estou sendo sincera, balancei e fiquei chamando, né, como todo médium, meu querido professor Eurípides, irmã Sheila e todos aqueles irmãos que eu acredito hoje com muito mais fé que me sustentam e que me sustentaram naquele momento. Então, meus amigos, a gente está vendo aqui alguma coisa e a gente está trazendo assim, né, e eu posso falar junto, pessoas comuns. A gente não está trazendo aqui na casa, né, no nosso programa, assim, nenhum baluarte da doutrina, né, nenhum médium altamente experimentado. A gente está trazendo médiums comuns como nós, que estão na lida do dia a dia, né, pessoas que estão na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida dentro da casa espírita, nas tarefas que a gente poderia chamar de tarefas rotineiras, né, é dar o passe, é fazer parte de um grupo mediúnico de socorro, aquelas tarefas que a gente considera assim simples, que não há destaque. E aí, Sheila, você falou muito de uma coisa que é importante, que é o impacto. Então, uma notícia difícil, ela sempre vai trazer um impacto, gente. Se a dor não doesse, ela não teria razão de ser. Então, a dor vem e, naturalmente, ela vai causar um impacto, porque ela vai alterar a nossa rotina, não é? Quando você falou, eu tenho uma expressão interessante, a gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? Porque até pelo livro dos Espíritos, quando fala da lei de conservação, a gente se programa para não sofrer. Isso é saudável até. É saudável. Se programa para não sofrer, pode ser produtiva. Mas chega um momento em que a dor vem e a dor causa um impacto. Mas você trouxe uma coisa muito interessante. Houve um impacto, primeiro balançou, mas pouco tempo, porque na mesma hora, você recorreu ao auxílio superior. Então, eu queria que você falasse para a gente, Sheila, como é essa questão de estar vinculada a um trabalho na hora em que se passa por uma dor. Bom, o que aconteceu foi que a cirurgia foi de uma forma simples, mas quando entrou no processo de quimioterapia, aí sim, foi bem doloroso. E, claro, chamei o professor Eurípides, meus amigos espirituais, e para a minha surpresa, na hora da dor, eles se mostraram do meu lado e disseram, você tem que aprender a ter paciência com você. E foi a partir daí que eu entendi o processo da minha dor. E aí a gente tem um outro momento, né? Quer dizer, a gente evoca e vamos perceber só, gente. Sheila, você evocou porque você conhecia. E você conhecia, porque você estava no trabalho. Então, o trabalho de encontro, a pessoa está o ano todo estudando aquele personagem, e não é estudando, é idealizando, idolatrando, não. É vendo diante das diferentes situações da vida. Esse mês mesmo, no mês de maio, a gente vai ter encontro do professor Eurípides, que vai trabalhar, sabe o que mesmo, Sheila? O olhar compassivo do professor Eurípides para todos aqueles que se encontram no momento de dor, né? Então, a gente está vendo aqui que o contato, no encontro, não é para idolatrar, falar com o professor Eurípides para o maior, não. É para ver o comportamento, a atitude daquele personagem diante de diferentes situações. E para chegar a isso, o grupo estuda muito, o grupo pesquisa muito para chegar a uma conclusão. Esse estudo, essa pesquisa, vai criando um entrelaçamento, né? É como se a pessoa fosse da nossa família, não é, Sheila? Exatamente, exatamente. Cria, assim, como se fosse, assim, um grande amigo, um grande irmão, que naquele momento de muita aflição, é a ele que a gente recorre. E eu agradeço muito, muito, muito o amparo pelo momento de dor e toda a aprendizagem que foi trazida para mim, em momento algum, sinceramente. E aí a gente começa a pensar, quando você falou, quando a gente começa a criar intimidade com os espíritos, né? Através da tarefa, através do esforço, né? Através da constância da permanência. Mas você falou uma outra coisa, que, na verdade, quando se fala em chamar espírito, a gente acha da fada madrinha, né? Que é alguém que vai aparecer e, na mesma hora, os problemas estão acabados. E, olha só, o episódio é doloroso. Eles falaram que você tinha que aprender a ter paciência com você. E aí, como é que você entendeu essa mensagem? Bom, eu entendi que não seria um processo nem muito simples e nem muito rápido, como não foi. Foi doloroso e, em cada sessão, tinha, vamos dizer assim, uma nova dor. E aí, eu percebia, mais uma vez, a presença deles ali do lado. Por isso é que a gente fala, não desista, não desista, não desista. E aí, eu penso assim, essa mensagem, né? Ela foi útil? Com certeza, com certeza. Toda uma aprendizagem para que eu, no caso, não só tivesse mais paciência, como também me conhecesse um pouquinho melhor. Fiquei surpresa com, vamos dizer assim, as minhas reações. Eu pensava que já estava preparada para passar por isso ou por aquilo e, realmente, quando a dor vem, não estava. Então, a gente vai observando que a dor, ela vai nivelando a gente, né? A dor, ela vai dando recursos para a gente se autoconhecer, né? Então, quando ele fala paciência, é porque o processo de autoconhecimento é bem mais longo que o processo de uma quimioterapia, que uma radioterapia. E, na verdade, a dor, ela faz com que as máscaras caiam, né? Porque, muitas vezes, a gente tem uma autoimagem. Eu sou trabalhadora espírita, eu sou médium, né? Eu estou muito bem. Então, eu digo que eu estou muito bem na hora em que não há nenhuma contrariedade. E a doença física, a dor orgânica, ela é uma contrariedade forte, né? Na hora em que está tudo bem, eu falo assim, está tudo bem, eu estou com os guias, tudo isso. Mas a dor chega para todo mundo, né, Sheila? E, na hora da dor, é o testemunho da paciência, né? Observa só, eu lembrei de Jesus. Quando Jesus, com os discípulos, na oração dominical, ele falou assim, Pai, eu não vos peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. E aí, pode ser o livrar do mal e não passar por nenhuma dor. Mas aí, no caso, como você falou, né? O professor Euripus falando aqui, sendo a paciência. Se, num processo de uma químio, de uma rádio, a criatura fica impaciente, o que vai acontecer com ela em termos da recuperação? Com certeza, primeiro, o tempo das sessões vão ser bem mais espaçadas. Então, o que seria ser feito, vamos supor, em seis, oito meses, esse processo vai durar mais até que um ano. Porque, em todo final de sessão, se tem uma bateria, onde se verifica como o organismo está reagindo. Se eu estou naquele processo de impaciência, querendo que tudo se resolva rapidinho, o meu organismo não vai responder assim. E aí, mais dor e mais dor. E aí, nesse momento, a gente está percebendo que a mediunidade não é mágica. A mediunidade, ela é um processo, né? E aí, eu queria saber o seguinte, Sheila. Durante esse período que você estava doente, você continuou a ser médium ou parou de ser médium? Não, com certeza, mais do que nunca, sendo médium. Inclusive, vindo à casa, que me deu um suporte muito grande. Em todo momento, recorri à casa, que me respondeu. E aí, eu vim a entender qual foi a mensagem do professor Eurípides quando ele me falou. Ter paciência e me conhecer um pouquinho melhor. Inclusive, eu vi que determinadas lições que eu já tinha aprendido na casa, que me passaram assim rapidinho, eu tive que retornar à leitura. E aí, eu vim a entendê-las. Esse é o processo. Somos médiums o tempo inteiro. E temos que aprender o que a mediunidade está passando para cada um de nós. É uma aprendizagem diária. Então, a gente está vendo aqui, com a nossa Sheila, a questão de continuar a ser médium. Porque, às vezes, a gente pensa assim, Ah, mas eu estou doente, ou eu estou perturbado, ou eu estou desempregado, ou eu estou com problema. Então, a minha mediunidade é suspensa, não é não? A gente continua a ser médium o tempo todo. Há situações em que o exercício da mediunidade, aí sim, é suspenso. A criatura está no processo de depaperamento orgânico. O organismo está fragilizado, porque esses processos ainda são bem invasivos, são bem dolorosos e tudo. Então, naquele momento, por exemplo, ela não vai dar passe. Mas nada impede que ela receba o passe, não é? E aí, na hora que ela recebe o passe, como médium passista, como alguém que já dá o passe, fica mais fácil entender o processo e ajudar até o processo, não é, Sheila? Exatamente. Por quê? Se eu sei que eu vou trocar a energia, e naquele momento eu estou precisando muito mais até, eu vou me colocar de uma forma mais aberta para que aquela energia flua no meu organismo. E aí, até o processo que eu estou precisando de amenizar as minhas dores físicas, a questão da saúde, vai acontecer de forma bem natural. E era bem interessante também, por curiosidade, o horário do meu trabalho na casa, eu era convocada a vir para casa através dos meus guias espirituais. Foi uma coisa que me chamou até muita atenção durante todo esse processo. Então, vamos lá, né? Tem dois aspectos aqui. A receptividade do passe, porque se você é médium, você trabalha, você sabe como é dado, na hora de receber também você se abre, você se entrega, não é? Você sabe da prece, você sabe do preparo, e você ajuda na assimilação desses fluidos. É uma outra questão. E a outra questão é a gente fazer parte do trabalho. Naquele momento, né, Cheirinha, o corpo não permitia que você materialmente estivesse presente. Mas como? Através da constância, da disciplina, da frequência, né? Você se vinculou ao trabalho, o que acontecia? Você dormia. E em espírito, você participava das tarefas mediúnicas. E aí eu pergunto o seguinte, quando você voltava, voltava muito desgastada, muito cansada? Olha, eu me sentia realmente fisicamente desgastada. Mas o que me chamou a atenção foi que, vamos dizer assim, um pouco tempo depois, parece que uma nova energia vinha em mim. Isso fez com que eu sentisse cada vez mais vontade de passar por aquele processo, porque o que me ajudou muito a minha recuperação era justamente aqueles momentos que eu era levada a estudar, a participar até mesmo de um trabalho de uma outra forma. Ou seja, somos médios o tempo inteiro. E aí a gente lembra da nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Quando ela vem falar das dimensões espirituais do centro espírita. É algo, assim, muito importante para a nossa meditação. Porque a gente, às vezes, olha o centro como uma construção de pedra, tijolo, cimento, areia, tinta, né? E a nossa visão fica limitada. Então, se eu não posso estar materialmente nessa construção, eu estou fora dela. E aqui a gente tem uma expressão, assim, belíssima, belíssima para todos nós, que é a gente entender o movimento espiritual da casa. Principalmente quando nós não estamos na casa. Porque o espaço espiritual é um espaço de trabalho. E a espiritualidade trabalha ininterruptamente. Então, é a hora em que a gente pode ser convocado para estudos, como você falou, né, Sheila? Você vinha, estudava, né? E aí a gente sabe que o estudo dá um desgaste natural. Mas o que acontece na volta? Todo trabalho no bem tem uma garantia, não é, Sheila? Então, havia o refazimento. Ainda mais Eurípides, que é um espírito tão ligado à cura, né? Que é tão ligado à consolação, ao amparo, não é? Isso mesmo. E aí todo esse refazimento físico realmente acontecia. E hoje eu posso agradecer, eu tenho muita gratidão a esses espíritos amigos, ao professor e toda a casa, por todo esse amparo. O tratamento basicamente acabou, já tem dois meses. Eu estou de volta, agradecida, voltando já aos trabalhos e, mais uma vez, dando, assim, um valor agora ainda maior à questão da mediunidade e o carinho, assim, de todo o coração a essa casa tão querida. Então, a gente vai vendo, né, a importância que é a gente perseverar. Jesus falou assim, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, né? E a gente fica pensando assim, essa é a fidelidade ao trabalho. Porque muitas vezes, meus amigos, e quando a gente trai, eu trouxe o caso da Sheila, a gente pediu licença e ela se sentiu à vontade de compartilhar com todos nós, é que a gente começa a ser aquele trabalhador espírita. Na hora em que acontece qualquer coisa, e qualquer coisa pode ser a perda da saúde, qualquer coisa pode ser uma perda financeira, uma perda do emprego, a desencarnação de um ente querido, a gente ser atingido por um episódio de violência, quaisquer que ocorra, a gente começa a duvidar do amor da espiritualidade pra gente. A gente começa, muitas vezes, a desvalidar o tempo que a gente gastou na tarefa mediúnica. Será que valeu mesmo? Eu fui médio, trabalhei, por meio intermédio, ajudei a tanta gente, na minha hora eu tô assim? E aí, quando a gente trouxe a Sheila, é pra gente provar, né, que com certeza o amparo não falta, desde que a gente queira enxergar. Não é, Sheila? Porque muitas vezes eu não quero enxergar, então eu ignoro os benefícios que chegam até mim, não é? Exatamente. E, mais uma vez, eu tive um amparo tão grande que eu pude, me permitiram, na minha cama, ver esses espíritos amigos em volta, falando pra mim, tenha força, tenha paciência, isso vai passar. Então, eu sou muito agradecida mesmo. E, de volta à casa, se puder, estudando cada vez mais. Então, a gente já começa a ver assim, né, os espíritos à volta da cama. Oferecendo o quê? Porque a gente até lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela expressão do Vianney, curadar, né, bem-aventurados que estão fechados os olhos. Ele fala assim, né, meus amigos chamaram e o objetivo era que eu impusesse a mão sobre essa menina, que é cega, ela visse, né, como ficariais felizes. Mas aí ele fala uma expressão assim, eu não sei fazer milagres que não sejam com a permissão de Deus. Então, essa questão, que é uma limitação, uma ampliação, a gente tem que ver com a espiritualidade também. A espiritualidade, os espíritos amigos, eles só fazem a cura que é permitida por Deus. E aí a gente pode falar assim, ah, mas aí a Sheila passou por um processo, mas o processo foi rápido. Então, ela foi muito ajudada no processo. Mas era necessário que você passasse por esse processo, né, Sheila, para adquirir a paciência, o autoconhecimento, talvez até a valorização. Porque a gente, às vezes, que está na casa, um dia sim, outro também, né, faz a tarefa aqui e dali, a gente não tem a noção do quanto de ajuda que a gente tem. E a gente até se permite assim, ah, hoje eu não vou não, vou faltar, né, ah, será que está falhando a pena? Será que não é melhor fazer isso, aquilo, aquilo outro? Num momento desse, eu creio que também seja um momento de autoavaliação. Como é a nossa relação com a mediunidade, a nossa relação com os espíritos e a nossa relação com a casa espírita? A dor, ela leva a gente no nosso silêncio, na nossa posição individual, a fazer essa avaliação, não é, Cristina? Exatamente. E a gente aí começa a avaliar a importância, não só do estudo, mas também a valorizar esses guias, esses, vamos dizer assim, esses espíritos com que diariamente a gente ouve falar das histórias, os momentos que eles passaram e toda aprendizagem que eles trouxeram para cada um de nós, a gente começa a entender e a valorizar e ver que o nosso processo doloroso em relação ao deles não passou de uma grande aprendizagem. Porque eles também, os guias, passaram por provas, eles também, os guias, passaram por momentos difíceis e se alicerçarem em Jesus e se alicerçarem na fé e se alicerçarem na doutrina. Então, gente, que a gente possa entender isso, né? Que a gente possa fortalecer o nosso campo de fé. Se a dor ainda não chegou, gente, vai chegar, porque o planeta é de provas e expiações. A gente precisa crescer, a gente tem desafio, mas que a gente assim, sofra na certeza de que está amparado. Porque é muito melhor a gente chorar amparado do que a gente chorar sozinho. E, como o Espírito e Verdade falou para Kardec, que estaria sempre com ele, porque não vos ajudar seria não vos amar. Mais despedida, Sheila. Muito obrigada a oportunidade e que a gente aprenda, né? Com a dor, que é realmente uma educação, uma questão, uma oportunidade que a gente tem não só de nos reeducarmos, mas também de nos conhecer um pouco melhor. Obrigada. Obrigada, aos ouvintes, que a gente possa, nesse dia, se sentir profundamente amado. Cada um pensando na sua casa espírita, cada um pensando nos guias protetores do trabalho, cada um pensando nesse imenso amor de Deus, refletido por Jesus, pelo seu Evangelho, junto às nossas vidas. Excelente dia, muita luz nos corações. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.